Como desassociar agora, já desassociou, ou como desassociar Tiago Schultz dessa bagunça toda? Se até o Morning Show catou você pra ah, vamos pegar o cara que é extremista com uma mina que é extremista como é que você acha que isso vai rolar? Boa pergunta, eu gosto de pergunta difícil, Ricardo pergunta difícil assim, que eu nunca parei pra pensar sobre, né? Eu não sou assim, eu tenho uma consciência, Ricardo, que é assim, ó se as pessoas, se a maioria das pessoas tem uma certa percepção sobre algo existe um motivo para tal, entendeu? Então quando você pega alguém leigo e de cara, de cara ele vai falar assim, pô, esses caras aqui sei lá, são frustrados com mulheres e aí você começa a procurar o que talvez alguns não vou nem falar membros, mas o que talvez alguns caras que consomem o conteúdo começam a verbalizar falam assim, pô, não quero mais se envolver com mulher me ferrei, tomei um chifre, não quero saber por enquanto tô focado em mim é natural que as pessoas tenham essa percepção tanto é que uma das brincadeiras assim, até que o Paulo fez é assim, ah, vocês se odeiam tipo assim, né? Você lembra disso aí, né? tipo assim, ah, vocês se odeiam cara, peraí, eu não odeio nenhuma mulher não odeio ninguém, não é que eu odeio feminista não é que eu odeio mulher, tipo assim, de onde imputou essa essa parada, entendeu? eu não vejo outra forma, tá, Ricardo? assim, de você desassociar isso se não for através de uma de uma, eu diria assim, de uma conversa inteligente e gosta de estar aqui agora e de verdade, tá, assim, não é pra encher a bola e tal mas assim, porque eu vejo que se você parar pra pensar e falar assim, porra, peraí todo mundo fala que o Thiago sei lá, odeia mulher, traumatizado com mulher pô, mas a namorada dele acabou de sentar aqui ela falou, tipo, com uma pessoa normal ela não é, tipo, bizarra, né? não é, não tem nada de estranho o pessoal tá vendo aqui a gente se divertindo dando risada e falando sobre tudo até tomando, talvez, um possível cancelamento não sei, né? mas assim, existe um lado aberto pra discutir ideias de ouvir o outro lado até que você não concorde eu jamais, já cansei de falar isso aí, Ricardo eu posso discordar de você até a morte eu nunca vou falar assim corta o Ricardo porque eu discordo dele e foi o que eu mais ouvi no auge do meu cancelamento o que eu ouvi de algumas mulheres? como assim esse cara tem advogado? você tem um... como assim alguém defende ele? exato pra você ter uma ideia de como tá a cabeça do... muito entendeu? mas foi plantado aos poucos exato que o outro lado não pode falar não pode se expressar perfeito, perfeito é só um movimento é que tem direito e aí eu vou até um pouco mais além, tá? o João tá de prova ele abre os inbox da minha página o tipo de depoimento que eu mais recebi Ricardo, foi o seguinte Tiago, você fala o que todo homem tem vontade de falar e não tem coragem olha que bizarro é você receber ao longo de dois anos mais de dois mil depoimentos o cara fala assim você fala o que todo homem tem vontade de falar e não tem coragem peraí, não tem coragem por quê? em que momento começaram a cortar de forma metafórica a voz dos caras? e por que não é importante ouvir os caras? a partir do momento que os caras fazem a base pra proteção da sociedade pra evolução da sociedade por que vocês não querem ouvir os caras? por qual motivo não é interessante ouvir os homens, entendeu? e eu te dou a pergunta e te dou a resposta, Ricardo porque assim, ó se hoje a gente precisasse de uma revolução até meio perigoso falar o que eu vou falar mas assim, ó se eu precisasse hoje de uma revolução em que, sei lá a vida de muita gente estivesse em jogo o primeiro a pegar no fuzil vai ser homem não vai ser mulher com certeza de verdade não vai ser com todo respeito toda a história da humanidade exato sempre foi assim sempre vai ser porque é o papel natural e biológico da coisa tá até pra ele olhar dentro de casa e falar assim eu preciso sair daqui pra proteger o que eu tenho aqui exato perfeito perfeito e é natural perfeito e não é uma questão lógica até é uma questão sabe do que? de gene perfeito perfeito é uma questão de gene o cara vai olhar e vai falar assim eu tenho que ir e ele vai ele vai exato exato agora o que seria o motivador do cara não ir por exemplo o que faria o cara olhar e falar assim deixa pra lá eu te falo na minha visão alguns motivos uma delas é um certo medo que você vai colocando na cabeça do cara de que olha não compensa lutar por isso não compensa lutar por isso deixa quieto que a batalha já é perdida não compensa você dar a cara tapa e tomar pau porque a luta já é perdida começa por aí um outro ponto que pega também é que isso é muito sutil o pessoal tem que estar muito atento às narrativas cara faz acho que 10 eu tô com 35 anos faz acho que uns 20 anos desde quando eu acho que sabe quando a gente consumia filme em fita cassete eu lembro assim tipo de ver filme de comércio VHS isso exato VHS que cara um filme ou outro a mulher era muito foda e o cara era um panaca então assim isso queira ou não vai criando uma programação mental na cabeça da mulher de que ela é muito foda e o cara é um bosta então assim chega na hora que fala assim cara por exemplo eu vou pra guerra pra proteger minha família a mulher fala assim pra que para de ser trouxa ah não é verdade sou bobo entendeu é bizarro o negócio então assim quando você chega num ponto cara você representa a gente pelo menos de forma vocal você fala o que todo homem queria falar é porque eu presumo que tem muita coisa entalada na garganta desses caras a ponto de simplesmente falar assim cara não quero não quero mais relacionamento não quero mais trabalho não aguento mais entendeu cara então você trouxe pra um ponto que eu não tinha eu não tinha pensado é e aí a gente vai conversando com um conversando com o outro é eu tenho contato com muita gente desde do mundo econômico eu tenho e assim muita gente muita gente desde é o cara que ataca latinha pra sobreviver o cara que é bilionário com B de bola mesmo é de bilhões é você fala com micro empresário grandes empresários grandes redes é religiosos é filósofos assim é gente que tá dentro de uma de uma esteira de uma rotina é ideológica que nem se percebe que tá ali dentro e a gente vê gradativamente a sociedade mundial sendo moldada justamente nesse ponto que você falou então é essa questão da desconstrução daquilo que é natural é pra que justamente não tenham homens de resistência você tá entendendo? porque se você não tiver resistência resistência física mesmo porque vai chegar um ponto que depois que tiver destruído a questão moral e ética que já está a passos largos vai vir a segunda onda que vai ser a física que é onde vai determinar não só o que você pode falar e pode pensar que é o que acontece hoje mas é onde você pode estar e se você merece viver as pessoas acham que é brincadeira mas parece a maioria da conspiração mas não é não é conspiração a gente está vendo isso acontecer e as pessoas falarem essas pessoas não são humanas são animais merecem morrer merece ser excluídos extirpados então quando você começa a criar ser humanos de segunda categoria pra você tratá-los como menos de animais mas é menos de animais você está entendendo que é que nem um amigo meu gosta muito de falar você não pisa num cachorrinho mas você pisa numa barata sacou e sem remorso algum e são animais do mesmo jeito exatamente e tem a mesma você entendeu e está ali criação divina e tudo mais agora quando você desassocia que aquele ser humano ele é uma sub-raça ele é menos do que animal e ele pode ser exterminado e ele foi plantado pelo outro lado que ele não pode não é nem bonito ele ter características masculinas isso vai passando de uma geração pra outra que as escolas não tem mais competição você já soube disso? tem muitas escolas que não assumiram mais ter o pódio onde vai ter o troféu do primeiro segundo e terceiro lugar medalha pra todo mundo não importa quem ganhou quem perdeu a premiação é a mesma nossa mas Ricardo isso não é bom? não, não é bom porque a vida é uma luta exato exato isso no universo na planta no fundo do mar em 23 bilhões pra lá você vai ver as estrelas algumas conseguindo sobreviver outras vão ser destruídas comidas e tudo mais e a a natureza é assim é uma competição pra que você se esforce pra que você melhore pra que você venha com uma melhor versão porque se você for sempre vir com uma pior versão é com o que você tá falando e cria uma loucura na cabeça das pessoas no nível político no nível social no nível comportamental no nível emocional principalmente total porque a pessoa não pode nem sentir aquilo que ela tá sentindo ela não pode ter escolhas como você disse as pessoas não podendo ter escolhas como disse a Isa a Isa falou uma coisa eu escolhi um homem assim eu estava atrás de um homem assim a escolha dela é ruim a escolha dela é uma escolha tem que ser respeitada daquele jeito ué mas não tem que não é assim que as pessoas falam não não mas aí vão arrumar sabe o que adjetivos pra ela pode ter certeza vão arrumar adjetivos pra ela ah mas ela é assim por que porque se eu não consigo combater a mensagem eu vou combater o mensageiro exato perfeito então é a gente chegou nesse ponto que eu acho que o que incomodou mais essa galera que resgatou a masculinidade que resgatou é você ter é como você mesmo disse né lá no iniciozinho que foi assim muitas vezes e o Du até também falou um pouco disso né ele falou até eu senti isso e passei por isso que por mais que eu desse eu sempre tava em débito por mais que eu fornecesse na relação eu tava em débito isso é patológico cara isso é patológico e aí parece que essa galera tá trazendo o que cara você tem que ser justo você tem que ter a temperança você tem que entender o que que você quer ir atrás do que você quer ir atrás desse desses valores isso pelo que eu entendi até agora nessa conversa que eu tive com você é isso não é buscar o machismo não é buscar agressão não é buscar a dor o sofrimento a submissão ou submeter mas é sim é saber o que você quer no relacionamento e lutar por isso que você quer e cara isso serve tanto pra homens quanto mulheres ou seja você saber do seu valor você não aceitar qualquer coisa boa legal ou seja porque se você vamos lá imagina que eu tô falando isso de uma mulher primeiro mulher você tem que saber o seu valor você não pode aceitar qualquer coisa você tem que realmente estudar e ter um contrato social sobre aquilo que você vai entrar o que que você quer aceitar e o que você não abre mão o que que você vai doar e o que você vai exigir agora é engraçado se a gente fala isso pra uma mulher porra que legal se você fala isso de um homem porra mas esse cara é um filho da puta exato machista não sei o que exato totalmente então eu acho que tá faltando um pouquinho de parcimônia das pessoas acho que as pessoas estão precisando um pouquinho ouvir antes de julgar e entender o que que é bom pra elas e aquilo que a gente falou também eu não condeno nenhum tipo de dinâmica de relacionamento ou dinâmica de vida do cara entendeu então assim da mesma forma que eu tenho a minha verdade e essa verdade minha não é absoluta e eu não tô tentando descer minha verdade igual abaixo pra ninguém é como o Thiago vive a vida dele como que é a verdade pro Thiago né eu super respeito a verdade dos demais tá Ricardo então assim quando você começou a falar até da dinâmica do seu relacionamento e da do seu e da Adriana e você até eu fiquei muito preso quando você falou assim ó a gente foi assim há 25 anos incluindo o 7 do namoro a hora que você falou o 7 do namoro opa a base já tá montada ali a base já funcionou como base uma vez que o Alicerce se provou sólido se vocês colocarem pra cima 3 andares ou 20 vai segurar entendeu então assim hoje sempre qual que é a minha preocupação tá Ricardo assim ó queira ou não o relacionamento é autoconhecimento ele vai dizer muito sobre o outro mas muito mais sobre você por isso que eu falei assim ó cada relacionamento que eu tive por isso que eu nunca o pessoal me vê condenando alguns comportamentos negativos de mulheres mas não no sentido pejorativo fala cara eu aprendi o Tiago é o que é hoje por contra as mulheres porque eu olhei exatamente por que essa mulher me deixa em paz e essa aqui me dispara gatilho por que com essa aqui eu fico tranquilo essa aqui eu tenho ciúmes o que que tá pegando qual que é a diferença de uma pra outra eu acho que falta isso quando eu trago muita palavra lógica é por isso também tá Ricardo então assim eu não tô fazendo matemática mulher eu consigo me ligar emocionalmente com elas mas assim eu olho realmente eu presto atenção nos detalhes eu acho que também compete ao bom homem ser um bom observador é o cara que tá sempre atento a tudo é eu vejo hoje assim o homem andando é observar a linguagem silenciosa exato perfeito já faz o jabá também mas é real então assim pô a gente como homem você vê um cara com um olhar malicioso pra tua mulher tipo a sei lá 3 metros de distância se o cara estiver ligeiro os homens de hoje tão olhando com o celular e conversando no Instagram de fã de ouvido a mulher tá aqui quase sendo assaltada entendeu então assim ou molestada exato sabe então assim que mundo que a gente tá que os caras estão tão away assim da realidade né aí eu deixo um questionamento tá Ricardo assim sempre gosto de deixar né é no fundo assim tem uma coisa que talvez eu não sei se dá pra colocar a mão no fogo talvez certa forma assim que é o seguinte no fundo no fundo eu acredito quando assim a corda aperta o negócio se aperta mesmo eu acho que toda mulher vai preferir um cara que é masculino e centrado na sua função biológica sempre isso quando a gente fala então fala assim situação de perigo situação de risco se a gente tem um avião cai um avião com 10 mulheres e 10 homens numa ilha menos de um dia tá cada um fazendo sua função natural não vai tá indo mulher caçar e pegar madeira e não vai tá homem cozinhando sei lá pegando maçã na árvore entendeu você acaba de assistir a um corte pra você acessar o conteúdo na íntegra o link está nas descrições e pra você não perder nenhum bate-papo inscreva-se agora no canal